Quando eu comecei a jogar o mod Comes Alive, eu pensei que a minha vida seria igual ao do Authentic e do Jazz Ghost quando eles começaram a jogar esse mod. Uma vida feliz, com uma esposa linda, casas maravilhosas, amigos, filhos... E a minha vida foi totalmente o contrário. Eu derrubei uma criança de um precipício, a minha esposa me traiu com careca e eu perdi a minha casa, fui expulso da vila e agora tenho que cuidar de uma criança sozinho. Como que se cria uma criança, eu também não sei! A única coisa que eu sei é que eu tenho que manter essa criança viva, custe o que custar. Depois de ser chutado pra fora da vila, eu encontrei uma outra vila onde ninguém conhecia o meu passado pra finalmente dar uma vida que preste pra o grande bebê. E é aqui que tudo começa! Mas pera, 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 uma coisa importante precisa ser dita porque esse vídeo tá sendo patrocinado pela 1xBad. Um dos cassinos online mais famosos e confiáveis do mundo que já fez parcerias com times de futebol e organizações de esportes e hoje está patrocinando esse vídeo. E talvez eu esteja me achando um pouco. O cassino foi e ainda é um lugar onde você pode não apenas ganhar um bom dinheiro, mas também se divertir jogando. Especialmente se você jogar na 1xBad, uma empresa de apostas com a maior plataforma de cassinos e slots, ela é a mais fácil de usar, depositar e sacar o seu dinheiro de várias e várias formas. Pra jogar, basta ir no link do comentário fixado e entrando no site, colocar o meu código promocional por Kimbr. Você consegue 30 rodadas grátis e mais de R$ 1.500 grátis na sua primeira jogada. Por isso, quer jogar e se divertir e com isso ainda poder ganhar uma graninha extra? Então não perca tempo! Vem se divertir e jogar na 1xBad usando o meu código. E claro, sempre com muita responsabilidade. Links na descrição e no comentário fixado. Mas agora voltando ao assunto, aqui começava a minha nova vida. E uma nova vila e um novo desafio. Tem bastante casa, bastante pessoa, que beleza! Calma, antes... Eu preciso dar uma boa impressão. Alô, bom dia, bom dia. Olá. Mon... Moja... É isso aí! Com isso, estava na hora de estudar o ambiente. Quê? O Alê está chorando. Alê? Humor deprimido. Deu para perceber. O que aconteceu? Casado com Mihaela. Que isso, cara? O cara está casado. Eu estou infeliz. Não se preocupe, BB2. Não se preocupe. Nem vamos encontrar um lugar bom para morar, ok? Aqui tem alguma coisa? Não. Desculpa, BB2. Bati sua cara na porta. Será que ela realmente tomou dano da porta? Ela tomou! Desculpa! Foi só o teste, BB2. Nunca mais falei isso, ok? Isso foi bem burro da minha parte, mas ok. Boban. Que isso, cara? Estou aqui no cantinho. O que as mulheres estão fazendo com esses homens dessa vila? Olá, Boban. Deprimido. Você também? Não se preocupe, BB2. Iremos encontrar um bom local, ok? Ok, eu sei que isso não é lá das coisas mais educadas, mas é por uma questão de necessidade, ok? Esta casa, a partir de agora, é propriedade do homem e de BB2. Interagir. Dar presente. Boa! Uma cenoura. Má. Bom, se algum especialista entende o BB2, o que isso significa má? Uma mulher? Olá, drágica. Eu sei que eu me tornei viúva há pouco tempo, mas eu preciso de uma mulher. Então, se você quiser cuidar do meu bebê, eu ficaria grato. Ô, 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 sou esquisita. Sai da casa. Sai da casa. Que? Que que duas mulheres na minha casa... Que que tá de brincadeira? Que que o povo vai falar, cara? Que que a população vai falar, cara? BB2, eu sei que essa não é a casa que você merece, mas é a casa que a gente tem, ok? Não adianta chorar, mas faz parte da vida, ok? Desculpa, BB2, eu bati a sua cabeça na parede de novo, desculpa. Ok, que beleza, que beleza. Aí, aqui... BB2, essa é a nossa casa. E não tem outro jeito, é isso. Tenha bons sonhos, BB2. Apesar da primeira noite não ter sido as mil maravilhas, na manhã do dia seguinte, algo incrível aconteceu. Ô, pera, o quê? Bobã? Cara, como eu bati a sua cabeça umas 15 vezes, eu acho que eu vou ter que dar uma olhada e tentar regenerar você. E eu tenho... Uh! Eu tenho uma poção de regeneração, uma maçã dourada. Eu vou usar a maçã dourada. Eu não sei se tem álcool na poção de regeneração, então vai, maçã. Toma aí... Maçã... Dar presente. Regenere-me. BB2! Ao invés de regenerar, eu fiz ela crescer. E talvez, essa não foi uma das coisas mais inteligentes que eu tenha feito. Trabalho? Ela só consegue trabalhar? Ela só é uma criança. Meu Deus, ela... 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 Meu Deus, ela tem quase o tamanho do pá. Meu Deus! Cortar madeira, parar trabalho, cortar madeira. Vai trabalhar! Ela tá... Ela tá pulando na cama enquanto eu tô fazendo machado. Sai da cama, BB2! Seus tempos de bebê acabaram, criança. Está na hora de trabalhar. Está na hora de eu te ensinar a vida, bebê. A vida não é fácil, venha comigo. Vem comigo, bebê. Isso aqui é um negócio sério, ok? Agora é com você. Be... É inacreditável como ela é lenta. Com o crescimento da BB2, ficou óbvio que eu não conseguia cuidar dela sozinho. Por isso, eu precisei ir atrás de uma nova mãe pra BB2. Pra finalmente eu conseguir cuidar dela de modo perfeito. Alô, minha senhora. A senhora é bonita? A senhorita Mojack. Alô? Que isso, hein? Mirra... Casado com a... Ah, meu Deus. Eu tive uma ideia. Casada, se preparem. O homem está vindo. Preciso de uma mãe para minha filha. Nada melhor do que uma mulher já casada. Neste momento, um dos maiores erros de minha vida estava prestes a ser feito. Será você, Mirraela? Vamos conversar um pouco, Mirraela. Eu realmente amo o silêncio. Eu gosto do silêncio. Vou até contar uma piada. Uh, essa é realmente muito engraçada. Vai rindo das minhas piadas e você já vai ver onde a gente vai parar. Vai rindo, vai rindo, vai rindo. Já tenho cinco corações com ela. O Alan não pode estar vendo isso aqui, ok? O Alan... Ok, disfarça, 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 disfarça. Ok, ok. BB2, precisamos conversar, ok? Isso aqui é um assunto sério, BB2. Um assunto seríssimo, BB2. Estou indo atrás de uma mamãe pra você, ok? Eu sei que o que eu vou fazer é errado. Eu entendo, eu entendo. Mas estou precisando de uma mãe pra ontem. Pra cuidar da minha filha. Porque talvez eu seja um homem burro demais pra conseguir manter ela viva sozinho. Então, onde é que está a Mihaela? E ali está o Alan? Olá, Alan. Olá. O Alan está depressivo. Enquanto isso, a Mihaela, ela está feliz. 16 corações. É um belo dia. Na minha opinião, pelo menos. Calma, eu posso dar... Uma poção! Isso era pra ser um presente? Não, obriga... Droga! Eu já sei o que eu preciso, ok? Eu já sei do que eu preciso, com licença. Esmeraldas. Base, ouro... BB2, vem comigo. Assim as pessoas vão achar você fofa. E ela vai me dar atenção. Eu espero. Eu gastava tempo, minérios e mais um monte de coisas pra conseguir o coração da Mihaela. O único problema é que mais uma coisa precisava ser sacrificada pra conquistar o coração dela. 26 corações. Homem, você é um ótimo amigo. Foi exatamente assim que eu me casei. Obrigado, BB2, por estar comigo. 30 corações. Ok, BB2. Vai pra casa, que o pai vai paquerar, ok? Com licença. Está na hora de aumentar o nível. Com um buquê de rosas. Olá, Mihaela. Mihaela, nosso amor é como o do Romeu e Julieta. Interagir? Siga-me. Eu gostaria que você viesse comigo, por favor. Seu marido não pode ver. É algo bem divertido, ok? A cada minuto que passava, o romance de O Homem e Mihaela ficava cada vez mais proibido. Venha, Mihaela. Venha! O mar. Esta linda praia. E gostaria de lhe dar... Ajoelhado. Este buquê. Interagir? Dar presente? Uh, pensei que você sabia. Eu já tenho um par. Oh, não. Oh, não. Senhores! Eu não sei se vocês estão pensando, mesmo que eu. Mas eu acredito que o Vasco vai ganhar o novo jogador. Em breve o sol irá se pôr. E eu finalmente deveria agir. A noite finalmente chega. Onde é que está Alan? Onde é que está Alan? Onde é que está Alan? Alan? Alô? Ali. O casal. Alan, é... Alô? É algo importante, Alan. Venha comigo, Alan, por gentileza. Quero te mostrar uma coisa fora da cidade. Acho que você vai gostar bastante, ok? Que Deus me perdoe por fazer isso. Que Deus me perdoe por fazer isso. Alan. Humor infeliz. Eu sei. Mas isso é necessário, ok? Me perdoe por isso, Alan. Me perdoe! E foi nesse exato momento que o meu destino foi selado pra sempre. Me perdoe. Saia, bicho. Saia, 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 saia. Meu Deus. Meu Deus. Me perdoe por isso. Me per... Bebê 2? Bebê 2, pelo amor de Deus, espere. Não, Bebê 2. Não. Espere, ok? Espere aí, Bebê 2. Eu posso explicar. Eu posso explicar. Não, corra. Seu pai está aqui, ok? Não, não corra. Não. Meu Deus. Bebê 2, corre. Interagir, pegar. Bebê 2, espera. Eu vou levar você pra casa, mas eu posso explicar tudo o que aconteceu, ok? Calma. Entra. Entra no quarto. Entra no quarto, Bebê 2. Bebê 2, você tá de brincadeira aqui. Você não vai entrar no seu quarto. Bebê 2. Bebê 2. Entra no quarto. O que você tá olhando pra cima? É a estrela. Desculpa. Eu sei que o Alan virou uma estrela, mas agora vai pra cama, amor da minha vida. Meu bebê, meu lindo. Interagir, pegar. Agora entra nessa casa, pelo amor de Deus. Bebê? Ah, meu Deus. Bebê! Bebê, se você, por gentileza, puder ir pra cama, eu ficaria bem agradecido, ok? Não é hora de brigar. Tá de brincadeira, bebê! Ô, bebê, é 10 horas da noite. É meia-noite. Eu nem sei que horas são. Eu sei que você ficou triste pelo que o pai fez. Desculpa, cara. É, salve-se quem puder. Não. Não, ó. 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 Escuta aqui, pelo amor de Deus. Eu gostaria muito que você, por gentileza, entrasse pra casa e ficasse aí dentro, ok? Ok? Por que ele não tá dormindo? Por que ele não tá dormindo? Tudo que eu fiz, bebê 2, foi pra te dar uma mãe, ok? Eu sei que você não tá me obedecendo, não quer dormir, quer ficar acordado, ficou traumatizado. É parte da vida, bebê 2. É parte da vida. A vida é dura, bebê 2. As coisas que faço, todas elas, é tudo por você. Me desculpe se eu errei. Mas se eu errei, fui tentando acertar. No dia seguinte, bebê 2 continuou com os mesmos traumas, devido ao que ele viu na noite passada. O que é que esse Felipe está fazendo? Tá de picadeira? Dá pra sair daí, cara? Ok, agora eu tenho um crime nas costas e minha filha me odeia. É bom tudo isso ter valido a pena. É bom tudo isso ter valido a pena. Mihaela! Bom dia, Mihaela! Onde estás, Mihaela? Aí tá ela. Vá, Mihaela. Viúva. Com licença. Agora, buquê de flores. É com você. Alô, alô. Mihaela? Uh, ela tá ali. Vi que você ficou viúva. Interagir. Dar presente. Você tem uma nova mensagem. Digite MC Mail para receber. O quê? Darra MC Mail? Caramba, eu recebi quarto cartas. Carta número 1. Homem, é com grande pesar que informamos a morte de BB... O quê? BB2? Não. 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 BB2? BB2? Mentira. Mentira. Meu Deus. Não. 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 BB2? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Mas como? Como que isso aconteceu? Minha filha. Minha única filha que eu tinha. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. BB2, se for desse jeito. Sem eu nem saber como isso aconteceu. Quem matou BB2? Você foi o último homem que viu BB2 viva. Eu vi que você estava na porta da minha casa. Da última vez que eu vi ela. Eu estava brigado com ela. Eu briguei com ela. Ela era apenas uma criança. Apenas uma criança. Por quê? Meu Deus. Olá, Mihaela. Toma um beijo. Chama isso de be... Ah, está de brincadeira.